Rio Mojiguassu, pé de socorro. Com apenas 20% da capacidade para esta época do ano, o Rio Mojiguassu está no pior nível já registrado nos últimos 50 anos. Mesmo que a ocorrência de chuvas até o mês de novembro seja alta, a situação não será normalizada. Na Cachoeira de Emas, em Pirassunuca, onde passavam fortes correntezas, há apenas pedras e maus. É preciso caminhar cerca de 30 metros para encontrar a água. Além do baixo nível, a quantidade de oxigênio na água também preocupa. Hoje, o oxigênio está em 6.2, um valor razoável para esta época do ano. O nível do Rio Mojiguassu continua baixando rápido, cerca de 15 centímetros por dia. E a previsão de chuvas é só para o fim de outubro. Neste sábado, dia 18 de outubro, os turistas que ali estavam, passeavam dentro de um rio de pedras. Muito triste para quem conheceu o Rio Mojiguassu, na Cachoeira de Emas, cheio e preocupante para os pescadores da cidade, pois este ano, a Piracema está ameaçada. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri